Essa é uma das questões que, não gosto muito de falar delas, mas é muito interessante, que é o apocalipse, o fim, o anticristo, a tribulação, o arrebatamento, todas essas coisas. Quando olhamos para o cenário global, hoje em dia, conseguimos notar claramente que o anticristo e quem controla o mundo, na verdade, não são os grandes magnatas, esses Bilderbergs, Rockefellers e outra coisa, não são. Essas são apenas umas pequenas peças nesse xadrez global, mas quem controla tudo virá do Oriente, quem controla tudo não é do Ocidente, não. É do Oriente. E, com tudo isto que está a acontecer, está-se a preparar o cenário próprio para isso. Se formos a ver e analisar, os países que têm um controle rigoroso da sua população, conhecem os movimentos de cada um, como fazem, como não fazem, o que falam, o que não falam, são países do Oriente. Ainda que no Ocidente haja uma fake liberdade de expressão, mas no Oriente a coisa é bem diferente. O controle é cerrado mesmo. Onde se persegue a religião de forma tremenda e ferenha é no Oriente. É China, é Coreia do Norte, é aquelas bandas. Então nota-se aqui que o poder global O poder global não está nos mansões Não está nos bildbergs Não está nos soros Não está nesses O poder global vem do oriente Como está escrito no livro de Daniel Diz que esse abominável, o inico Ele sairá de uma nação pequena Ele será pequeno e se fortalecerá Com um poder que ninguém conhece Diz que ele não terá respeito nem aos deuses dos seus pais E se levantará contra tudo que se diz Deus Então, logo, não vem da Europa Não vem da América Não vem da África Mas vem do Oriente O centro de todas as profecias O começo e o fim delas é Israel Então, logo, o anticristo será alguém que nascerá de uma nação perto de Israel E ele não será dado o poder como muitos equivocamente têm propalado por aí Não será entregue o poder A palavra diz que ele conquistará com lisonjas o poder Diz que ele conquistará Ele será apenas reconhecido Porque ele terá criado uma força Uma potência tal Que as outras nações se renderão a ele Mas nem todas as nações se renderão a ele Nem todas se renderão ao seu domínio Ok? Por isso, haverá conflitos Haverá guerras Eu estou a falar aquilo que a palavra de Deus diz Tanto no livro de Daniel como no livro do Apocalipse Agora, essas mentiras que esses pastores, profetas e curiosos Andam a dizer que Ora, diziam que seria no dia 14 de maio de 2020 Que será revelado o anticristo Muitas coisas Muita palhaçada É preciso ler as escrituras e compreender o que elas estão a dizer E como é que elas estão a dizer E depois disso acompanhar o xadrez global Como é que está a ser jogado Ok? Então O iníquo Ele se manifestará e governará Com um poder Para além de poder político Terá também poder espiritual Ok? Terá poder espiritual Terá poder espiritual através do seu falso profeta Que fará grandes coisas Grandes maravilhas Grandes milagres Grandes coisas E não são essas coisas que vemos agora não Agora temos pequenas réplicas Pequenas tipificações Do iníquo Do falso profeta Mas Aquilo que vem É bem maior do que isto que nós vemos O falso profeta Ele fará coisas Que será Que vai convencer A muitos De que O iníquo É o messias Ok? De que o iníquo é o anticristo Por isso que ele vai se sentar No lugar Santo Vai se sentar No lugar Santo Mas cometerá Abominações No lugar Santo Porque ele será reconhecido Falsamente Como sendo O salvador Mas na verdade Não é Então Quando se fala Da marca da besta Pensamos logo Em uma marca Física É claro Estamos a correr Para uma era Em que a população Global Será marcada Será marcada Quando vemos agora As As novas regras De controlo Por causa Do Covid-19 Quando você viaja De um país Para outro É posto Uma pulseira Eletrônica Para controlar A sua localização E tudo mais As coisas Então Tudo isso é um ensaio Daquilo que está por vir A população global Será toda ela Marcada Mas Dentre esses Marcados Aquele que recebe A marca da besta É aquele que vai Concordar Em vender A sua fé Vai concordar Em vender A sua integridade Vai concordar Em entregar A sua liberdade A sua liberdade De crer A sua liberdade De adorar Para o falso profeta Como aquilo que aconteceu Na Babilônia Com Sadraque Misaque E Abednego Não é Que todos os outros Que se prostraram Perante a estátua Do rei Eles Automaticamente Receberam A marca A liberdade Entre aspas Não é Para viver Mas aquele que não aceitou Foi jogado No lago Foi jogado Na fornalha De fogo Então A marca da besta É uma coisa Igual a essa Ok A partir do momento Que a pessoa Aceita Adora Aceita aqueles Termos De condições Que serão Impostos Não é Ele terá sido Marcado pela marca da besta Terá identificado Vamos dizer Este é dos nossos Mas aquele que não aceitar Pelo seu comportamento Vai se manifestar E vai se identificar Que este Não é Dos nossos Como dizem Não é E este será Perseguido Por quê? Porque não terá Venido a sua fé Porque não terá Aceite Ser Ser feito um produto Não é Dessa nova ordem Então É mais ou menos Por aí O importante Disso tudo É Sempre lembrarmos Das palavras Do Senhor Jesus Ele disse Vão vir muitos Vão dizer Que é aquele Que é ali Que é acolá Mas não vão Vocês fiquem Naquilo que aprenderam Está bem? Então é o que posso dizer Acerca dessa sua questão Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe